Eu postei essa semana também, fiz uma postagem rápida, né, como de vez em quando eu tô fazendo sobre alguma mulher, e eu postei sobre Marie Laveau, que é a alta sacerdotisa, a rainha do voodoo, né, em New Orleans, né, e uma pessoa já comentou lá no Instagram, poxa, você tem live sobre isso? Eu falei, não, mas olha, essa história merece uma live, então, se preparem, começando já 2025, nós vamos ter novas lives, e claro, se nós chegarmos antes de 2025 a 200 membros, vamos ter duas lives por semana. Nós estamos com 185 membros ativos aqui no canal, quando chegamos a 200 membros, vai ter duas lives por semana. Mas enquanto não chegamos, a princípio, começando 2025, estou planejando uma live sobre a comunidade, sobre a religião voodoo em New Orleans, nos Estados Unidos, com Marie Laveau, e tantas questões importantes que precisamos conhecer, tá bem? Então, gente, é muito conteúdo importante. Que bom, que bom, que bom, Viva Maria, Viva Cadra, exatamente, obrigada a eu, obrigada porque vocês estão confiando tanto no meu trabalho, e estão sempre participando aqui, muito obrigada mesmo. Ah, que legal. É, então, a gente é tão concentrado na nossa realidade que muitas vezes a gente não faz ideia do tanto de mulheres incríveis que existem, existiram na história. Então, é por isso que eu amo compartilhar, eu fiz essa série alguns anos atrás, estou repetindo essa série e vamos aumentando o nosso repertório para que conhecermos cada vez mais histórias maravilhosas, para a gente, né, também fazer parte dessa rede de mulheres incríveis, né, a gente tem que construir e dar continuidade também ao legado dessas mulheres maravilhosas. Ai, legal. Obrigada. 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 Obrigada.